O meu corpo não é suriano, eu sou do continente, eu nasci em Lisboa, mas a minha alma é suriana. Ninguém é de Lisboa, é tudo gente de fora e eu realmente tenho uma ligação através dos meus pais, esses sim são os estudiantes de Gema, o meu pai de Ponta Delgado e a minha mãe da Ribeira Grande, foram para o continente estudar para a universidade e por lá ficaram, isto nos anos 40. Casaram, tiveram 4 filhos, mas mantivemos sempre, e eles fizeram questão disso, de chegar às férias grandes, tínhamos no Vapor, no Angra do Heroísmo ou no Funchal, passar as férias grandes aqui à casa dos nossos avós, quer na Ribeira Grande, quer aqui na Ponta Delgada ou nos Fenais da Luz. E portanto tenho uma ligação muito forte com esta terra, com a paisagem, com as pessoas, com a cultura, com... é pronto, e tenho uma alma. O que é que os chamam, o que é que os chamam aqui aos Açores? É paisagem, cultura, foi a sua infância, alguns laços que ficaram? É a minha infância, é a família e uma referência, toda a minha família está, reside aqui, quer na família do meu pai, quer da minha mãe, que são três irmãos e três irmãs, eles foram os únicos que foram estudar para o continente. Portanto, também venho procurar, obviamente, a beleza do espaço, a tranquilidade, a simpatia, mas também as minhas raízes, que isso é muito importante para uma pessoa, porque Lisboa realmente, a pessoa perde-se um pouco em termos afetivos e familiares, é uma grande cidade, e é aqui que está justamente a minha origem. E como diz o outro, é uma aldeia com muitas casas, não é? Exato, exato. O José preocupa-se com a vida açoriana, preocupa-se com o que se passa nos Açores, vai esbilhotando, vai pesquisando, tem algum interesse sobre isso? Tenho, obviamente, porque isto é a minha terra, como eu disse, estou sempre muito atento ao que se passa, quer através dos meios de comunicação, quer as pessoas com quem vou falando, vou fazer, então o que é que há de novo, o que é que se passa, o que é que aconteceu naquele sítio? Já se está resolvido este problema, porque isto é a minha terra, e portanto eu… Diz aos seus amigos que esta é a sua terra, fala dos Açores aos seus amigos… falo imenso, porque eu acho que isto é dos sítios mais lindos do mundo, a natureza, o mar… é realmente um sítio único e todos os meus amigos que aqui vêm ficam absolutamente apaixonados, uns dizem mesmo que querem ir viver para lá… pronto… pois não conhecem, se calhar, as contrariedades que esta terra tem, o inverno é muito duro, a distância… pois, mas tem-se o seu noto, tem-se aqui uma qualidade de vida absolutamente única, tenho um irmão mais novo aqui a viver, vivo aqui há vinte e tal anos, aqui perto dos arrives, perto de Ponta Delgada, e ele não consegue sair daqui, é muito feliz, é uma terra… realmente este contacto com a natureza… e depois a questão também cultural, é uma sociedade açoiana, tem raízes muito profundas culturalmente, religiosas… Acima de tudo religiosas, não é? Sim… e depois este aspecto do vulcanismo, tem uma mística muito própria… é um arquipélago maravilhoso… Os seus filhos gostam dos Açores, vêm aos Açores muitas vezes, perguntam ao pai como é que são os Açores… Eu tenho filhos muito pequenos, tenho uma filha com cinco anos, que é a segunda vez que cá vem, e tenho agora um filho com dois anos, isso você não faz muitas perguntas… mas eu estou com eles cá e eles estão super felizes de aqui estar… lá está por um lado de conhecerem a família e também os sítios para levá-los à ferraria, à lagoa das sete cidades, às furnas… enfim, tenho-lhes mostrado a terra, de cinco anos obviamente tenho mais consciência e está feliz… diz que quero voltar rapidamente… e depois… apresentá-los também à família, não é? José, em termos de cultura, incluindo a música, falando um pouco da política… tem preocupações… procura saber como é que está a música açoriana, a cultura açoriana, a política açoriana… Sim, procuro… lá está a minha terra… eu preocupo com a minha terra… e no aspecto político obviamente, como é que os políticos estão a conseguir governar… O que é que achas agora? Acho que se está a fazer um excelente trabalho… em 40 anos de democracia… eu ainda me lembro de vir para aqui… e o nível de pobreza e de miséria que existia… não é que não exista ainda… mas de ver os miúdos descalços na rua… sem sapatos… famílias em condições absolutamente inimagináveis… e realmente nestes 40 anos de democracia… acho que os Açores dão um grande, grande, grande passo… acho que há uma preocupação… agora este momento do turismo, por exemplo… este choque com os low cost… muita gente que está com muita preocupação por causa da invasão dos turistas… e de poderem descaracterizar e destruir… e pronto… é uma contradição que se tem que viver… porque é importante o turismo para a economia… é uma das coisas que o arquipélago tem para vender… mas eu tenho uma preocupação muito grande… porque o valor desta terra é o valor natural… a grande riqueza dos Açores… para além deste mar fantástico… e mesmo a nível económico… é as condições absolutamente incríveis em que este arquipélago está ainda de preservação… e tenho uma grande preocupação… e sempre que encontro um político chama atenção a isso… esta é a maior riqueza que os Açorianos têm… e noto cada vez mais uma consciência por parte dos Açorianos dessa realidade… que é absolutamente única… e que era importante sim desenvolver… mas com sustentabilidade… preservando… agora esta questão… falou nas low cost… desde 2015… temos low cost… temos mais turismo… acha que isto foi uma atitude que devia ter tomado há mais tempo… ou foi na hora certa… a questão das passagens mais baratas… eu gostava de vir para aqui sempre o mais barato possível… ao mais tempo possível… mas foi um momento que foi encontrado… foi realmente um momento em que as low cost também se generalizaram em todo o mundo… e pronto… foi o momento que foi possível… agora é extremamente importante na divulgação dos Açores… o acesso das pessoas a visitarem o arquipélago… quer portugueses… quer estrangeiros… e pronto… eu só… peço é que preservem… não deixem destruir… não façam… barbaridades… porque este é o valor principal… e eterno… que esta terra tem… e que é única… que é a natureza… a cultura… a gastronomia… e preservem… preservem isso… porque é realmente… um arquipélago… Eu preciso dizer que os Açores também fazem coisas… não é… também fazemos coisas aqui… Ah então não… tanta coisa… tanta coisa que se faz aqui… a ligação com o mar… que é absolutamente fantástica… eu ainda sou do tempo dos balistas… baleiros… a minha avó… trabalhava com a corretora… que era uma empresa de… de conservas… e tinham… e pesqueiros… e tinham… e tinham a fábrica das capelas… que infelizmente… está destruída… não conseguiram fazer daquilo o museu… que era o projeto… e ainda me lembro… disse da faina dos… 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 absolutamente increível… como se aventuravam no mar, encontrar aquele monstro marinho, é um povo extraordinário, e depois com uma espiritualidade, com uma profundidade, o aspecto religioso que dá essa densidade cultural, mas depois uma grande alegria, e também com uma grande, e volto a frisar, sinto-nos a suficientes, uma grande consciência da sua especificidade cultural, e da força da sua cultura, e da sua terra, isso é muito simpático de ver isso. Deixe-me agora perguntar, e a vida em Lisboa, como é que corre? A vida em Lisboa é a minha cidade, é a cidade onde eu nasci, onde estudei, me formei como ser humano, como artista, onde eu trabalho, onde ganho o palco. Profissionalmente, como é que está? Estou numa fase boa, eu sou um homem que venho de origem, venho do teatro, e nos últimos anos tenho-me dedicado muito à televisão como ator, porque acho que é um meio de comunicação muito importante, que chega muito perto das pessoas, entra-nos para casa dentro, e que tem uma força muito grande, e nesse aspecto é muito... Um avocato de carinho das pessoas, não é? É, os atores de televisão e de novela são muito acarinhados pelas pessoas, porque há muita gente que é a única coisa de... Porque vê-se pouco em Portugal, apesar de tudo, as pessoas vão um pouco ao cinema, e aquilo que tem de ficção e de fuga à realidade é a televisão. Portanto, é um grande privilégio poder trabalhar através desse meio, para chegar às pessoas e entretê-las e tocá-las e... Acima que nesta altura, tanto estresse, tanto atividade... E agora, atualmente o que é que está a fazer? Está a gravar alguma coisa? Eu acabei de gravar, no dia 19 de agosto, uma novela que está a passar na TVI, que é um grande sucesso, que é a única mulher. Estou numa fase de férias e no final... Mas agora como é que vai terminar a novela? Tudo bem, tudo casado e feliz. Exceto eu, que vou ser o único solteirão do fim. José, qual é a mensagem que é deixar ficar aqui para os milhares de imigrantes que nos vê, quer no Canadá, quer nos Estados Unidos? Olha, que nunca esqueçam as suas raízes, que divulguem a sua terra e a sua cultura, junto dos filhos, dos netos, que os tragam de vez em quando cá a visitar, porque isto é realmente um arquipélago fantástico, único no mundo, e que está realmente aqui, tão perto, dos Estados Unidos. Sempre que possam, venham e divulguem, divulguem a história e a cultura açuiana. Acho que não se pode perder isto. SMTV, levamos os Açores mais longe para milhares de imigrantes na diáspora. Portuguese Channel, em New Bedford. RTA Artesia, na Califórnia. FPTV Toronto, no Canadá. SMTV, somos televisão nos Açores. FILE, é um grande 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 O que é isso?